Tá bom. E aí, Ananóia? É o papo, Ananóia. Eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você... Um ano, meu irmão. Mentira. Sério? Um ano? Ah, não. Ah, sim. Um ano? Um ano. Ah, não. Depois é só com a Joana e com a Catarina. É sério mesmo, senhora? Um ano? Faz um ano mesmo. Cara, como é que tu consegue? Eu tenho a Catarina e a Joana. Mas viado, mano, é um ano. Cara, meu amigo. Vou perguntar ali a loira. Tá no pé, né? Estão fazendo o que aí? Estou olhando o mês e meio. A pergunta de hoje é... Qual foi a última vez que você... Foi há seis meses atrás. Tu acredita? Tu acredito, lógico. Seis meses atrás. O que que mandaria dela? Seis meses. É, porque ela mentiria, né? Por que que ela ia mentir? Seis meses. Seis meses. Ixi, tá com saudade, não? É mais ou menos. Mais ou menos, né? Ih, tu, loira, vem cá. Saudade, né, minha filha? Quanto tempo, loira? Eu faço bodas. Tô fazendo bodas já. Já tô fazendo aniversário. Qual foi a última vez? Aniversário, tá fazendo já. Vá, não me enrole não. Qual foi a última vez? É sério, eu acho que tá fazendo aniversário. Faz quanto tempo? Quanto tempo. Ai, deve fazer tipo um ano passado, eu acho. Não, vai, sério, pô. Tem que ser sincero, é sério. Todo mundo tá sendo sincero. Quanto tempo que eu tô na casa? Uma semana? Uma semana? Só faz uma semana. Então já faz uma semana. Ixi, a loira aí é danada, viu? Que isso. E tu, faz quanto tempo já é? A pergunta é pra vocês. A pergunta é pra vocês. Olha, eu fiz uma pegadinha aqui com elas. Com esse pepino aqui. Toda vez que eu passava com esse pepino na mão, ela ficava... Como é, como é? Calma, calma. Aquela saudade, né, filha? Ixi, Maria. Abre a mão, abre a mão. Só pra tu sentir, ó. A saudade, ó. O que é que tu tá achando? Tá com saudade? Tá arrepiada. Tá arrepiada? Nossa. Vixe, ela tá aqui no modo ouvio. Tá online. Minha filha. Camila, então, seis meses. A Camila tá subindo as paredes. Camila disse que se vir um desses, corre. Corre? Tu corre, Camila, com um desse? Corro. Duvido. Eu corro. E com metade desse? Não, né? Com metade, não. E tu, loira? Tu corre? É, que vozinha de safadinha. Que vozinha de danada. Tu corre mesmo? Gerson, eu tô te pedindo na minha cara. Metade, metade. Metade vai, né? Ó, metadão. Segura aí pra fazer a thumb. Assim, ó. Não tem que ser assim, ó. Assim, olhando com a cara de safada. E aí, agora, hein? Perfeito. Faz de novo? Só com a língua? Eita lá. Tô adorando esse vídeo, hein? Eu tô adorando. E aí, moleque? E aí, moleque? E aí, moleque? Fala, tu. Era isso aí, né? Pergunta pro Davi. Davi, qual foi a última vez que você... Tico, tico no fubá? Um mês. Um mês? Um mês você tava naquele na casa ainda, né? Não sei onde é que eu tava. Um mês. Quer fazer moleque? Agora, uma coisa é o seguinte. Essa loira aqui tem uma cara de safada na cama. Tem não? De céu! É. De bandida. Gerson? Aquela que pede vai. Tora a minha coluna. Tora a minha coluna. Eu tô mentindo. Ah, não sei se tá mentindo, mas a verdade também não tá falando. Como que tu sabe disso? Sei lá, um pombo correu me contou. É, né, Gerson? E aí? É, né? Mas é isso. Quando a galera acordar, vou perguntar. É, tem uma cara de danadinha. Uma cara de trelosa. Ah, quero mais. O cara tá acabado. Ela, quero mais. Quero mais. Não aguento mais. Ela, quero de novo. Vai! 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 Vem cá! Eu tenho uma pergunta pra ela. Vai, faz. Brasileiro que fala inglês. Gêmeo em inglês. Boa, boa. Olha a talima da faca. Brasileiro que... Não, você quer saber? Esse é americano. Gêmeo em americano. Não, você gêmeo em inglês. Como que gêmeo em inglês? Ei, faz assim. A gente vai fazer o... Oh, yeah! Oh, yeah! Como é que gêmeo em inglês? Fala aí. Não, não, não. Fala aí. Olha, os donos do RedTube aí são vocês, não é? Vai, mas coisa bem rápida. Negócio de três segundos. Uma gêmeo em inglês. Que eu nunca ouvi. Gêmeo em inglês. Como é que gêmeo em inglês? Vai, só fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Vamos fechar o olho. Vai. Segura no pepino pra te ajudar. Vai. Daqui que facilita. Vai. Oh, yeah! É, assim também não. Assim também pegou... Tá muito sem nada. Tá muito sem nada. Eu quero uma coisa mais real. Gente, mas tem que... Tem que vir de dentro a emoção. Ixi, Maria. Ela quer que venha de dentro da minha... Não, Gerson! Você pode ajudar? Gerson! Ainda mente! Ixi, Maria. Me dá esse pepino. Ela já quer segurar o pepino. Já quer. Me devolve. Me devolve! Estrelosa. Olha, o Davi falou esses dias. Vou contar uma, então. Fala. Fala. O Davi falou esses dias. Olha, Davi. É! É! Ele deu uma olhada. Davi, não conta isso. Não, pode falar. Ele falou esses dias assim. É... Eu sou exuberante. Exuberante? Falou! Exuberante. O que quer dizer com exuberante? Aí tu falou, só tem um sentido. É! Tá soltando gracinha pra loira, né? É, é... Aí, ó. Olha aí, ó. Tá soltando ideia pra loira, não. Tá soltando ideia pra loira, ó. Vai, deixa eu falar. Título, o editor está pegando a loira. Foi aqui. Vai. Foi assim, foi assim. Tu não falou que tinha ficado com ela já? O que, Davi? Foi. Ele falou isso? Falou. Isso aí falou... Não. Foi, foi, foi. Vai, continua. É verdade, Davi? Davi isso? É verdade. É verdade. É verdade. Foi verdade. E aí? A gente não conversa mais. E aí, Davi? Faça... Ah, passe uma cantada e faça uma reconciliação. Tá vendo? É assim que começa, com mentira. Comecei errado, não foi? Já começou errado, já. Faça reconciliação. Você tá pensando muito, moleque. Só vai, só vai. Gata, seu pai. Peraí, 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 peraí. Esse negócio de gata, seu pai, é... Já tá errado, já tá errado. E também, tá aí todo, se solta, pô. Tira isso aqui, se chega, abraça, se ajoelha, pega a mão. Uma coisa, tem que ter clima. Vai, Davi. O cara tá comentando da vivijão aí, pô. É, pai, é vivijão mesmo? Vai. Manda bala. Como é, chegam na festa? É assim. Então, mostra. Não, 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 não. Ah, é, 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 já tá abrochando já a situação. Chega, chega na marra. Chega na marra do moleque. Vai. Vai. Melhor parar. É, melhor parar, né? Eu tô tentando há uma hora pedir uma cantada, ele não tá falando. Vai. Eu vou começar, hein. Tá. Olá, Renata, tudo bem? Qual o seu nome? É Renata. Mas é uma reconciliação. Renata Ingrata. Nossa, velho. Davi. Nossa. Eu já saía fora, hein. Nossa, velho. Nossa. Ele tá pensando no... Ele tá pensando no vídeo que ele editou. Renata Ingrata. Peraí, peraí, peraí. Moleque, desisto. Já era. Não, 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 peraí, peraí. Reconciliação. Vamos supor que eu já conheço ela. Certo. É, isso. É. Sim, tu vai chegar falando Renata Ingrata, é? Não, pô. Ali foi só a zoeira. Vai, continua. Vai pra acabar. Renata, tudo bem? Tudo. Eu vim aqui pra me desculpar com você por ter falado uma besteira sobre você. Eu me arrependo muito de tudo que eu falei e eu tô aqui pra implorar o seu perdão. Se for possível, eu até me ajoelho. Ai, meu Deus. Meu Deus, que malucia. Ai, meu Deus. Eu vou sair, eu vou ficar com o pepino mesmo. Perdeu pro pepino, moleque. Perdeu pro pepino. Não podemos ganhar todas. Não, perdeu pro pepino, moleque. Acontece, acontece. Perdeu pro pepino. E aí, não? Dá pra tu? Dota o teu pepino. Eu acho que... Minha nota com o matu. Zero. Mas a reconciliação pode ficar em aberto ainda. Ahn... Jogou no ar ainda mesmo. Tô dizendo que essa loira é danadinha. Essa loira é o canvas. Essa loira veio de fora pra botar dentro. Veio de fora pra botar dentro. Mas é isso aí. Até a próxima, hein? Ele foi até sem entender agora. Não, não, não. Até a próxima. Até a próxima. Ele perguntou pra todo mundo. Seis meses, uma semana e um mês. Peraí. Uma semana? Eles que falaram uma semana. Não. Uma semana você falou. E o anão? Dezenove anos. Não. E o anão? E o C? Eu? Ele não quer responder. A pergunta é pra vocês, não é pra mim. A pergunta que o público quer saber. Obrigado, hein? Até mais. Até o próximo vídeo. Fala aí, corretor. Falou, hein? Tamo junto, Alô? Fui. É? Tchau, tchau. Tchau, tchau.